Pessoal, depois de muitos pedidos, a Escola São do Céu está chegando na nossa cidade, Bom Jardim. Não perca tempo, faça sua pré-inscrição pelo WhatsApp e garanta já a sua vaga. São poucas, são limitadas, ok? É isso aí, pessoal. A Escola São do Céu está chegando em Bom Jardim e nas regiões circunvizinhas. Somos uma escola cristã e temos um time de professores para abençoar a sua vida. Esse projeto é um projeto para abençoar o reino de Deus e as igrejas. Nós estamos juntos para a formação de músicos de excelência. Teremos aulas de violão, guitarra, baixo, teclado, bateria, aulas de violino, canto, canto, és fiel em todo o tempo, É o som do céu, eu creio, é o som do céu, eu creio, é o som do céu, eu creio, ukulele, ukulele, as melhores informações pelo WhatsApp da escola. Venha fazer parte da Escola São do Céu. E você que fizer sua inscrição já está garantindo um desconto no primeiro mês. vem para a Escola São do Céu. Esperamos por você. Será um prazer receber você aqui. Deus te abençoe. para a Escola São do Céu. E aí,